O ano é 1995, 14 horas de um sábado, a casa está cheia de parentes enchendo bexigas, mulheres cozinhando, seu pai colocando refrigerante na geladeira azul da Brastemp, a TV de tubo da sala passando o programa do Raul Gil. É o dia do seu aniversário e às 18 horas os convidados começam a chegar com presentes embrulhados em papéis coloridos. A mesa é decorada com uma toalha colorida, garrafas de refrigerante brotam de dentro do refrigerador, sua tia e mãe rolam brigadeiros enquanto fofocam. Salsichas são colocadas dentro do pão com duas colheres de molho cada. Um tio chamado Zé, que sempre vai nas festas e não leva presente, já abriu a primeira lata de cerveja. Estamos em uma típica festa em casa de pobre, classe média baixa e meados dos anos 90. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos falar sobre as festas de aniversário dos anos 80 e 90. Estou aqui mais um dia para vocês para contar uma história bem legal. Hoje a gente vai dar uma viajada aí no tempo, no túnel do tempo, para entender melhor, sociologicamente e historicamente, como eram as festas de aniversário dos anos 80 e 90. Fica no nosso vídeo aí, porque tem cheiro de nostalgia, gosto de nostalgia. E eu tenho certeza absoluta que você vai assistir isso daqui. E mesmo que você não tenha tido uma festa de aniversário, você foi em festas de aniversário dos anos 90. E você certamente já viveu algum desses fatos que a gente vai relatar aqui. Tá bom, mano? Outra coisa gostosa do nosso vídeo de hoje é que ele foi produzido, o roteiro dele foi produzido no nosso grupo de estudos do canal Iconografia. Nós visitamos a memória das pessoas e estudamos por lá questões econômicas e sociais que mudaram ao longo dessas quatro décadas. Foi maravilhoso, eu agradeço todo mundo que está lá conosco, eles assinaram o roteiro e vai ficar aí na descrição. Aliás, as fotos que vão passar aqui durante o vídeo sobre os aniversários, são deles, dos membros do nosso grupo de estudos. Caso queiram entrar no nosso grupo de estudos, claro, é só assinar o nosso apoia-se. A partir de R$2,00 vocês assinam, mas a partir de R$50,00 vocês podem fazer parte do nosso grupo de estudos. Onde a gente estuda temas mesmo para bolar e fazer roteiros. Mas vocês podem ajudar a partir de R$2,00 ou doar qualquer valor no Pix para ajudar o nosso canal e para ajudar no nosso crescimento e para manter financeiramente a nossa comunidade aqui funcionando. Vocês vão ter várias recompensas lá, os QR Codes aí você pode optar. Ou se não, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo que vocês ajudam muito também. E assiste que vocês ajudam muito também. Todo mundo ajuda do jeito que pode, do jeito que consegue e tamo junto. Edu, roda a vinheta. Galera, para começar o nosso vídeo aqui, dê uma olhada nessa foto aqui. Vamos fazer uma análise dela, tá? Essa foto é do aniversário do Gui, o irmão do Fernandão, beleza? Então é a família do Fernandão que vai estar aí sendo mostrado para vocês. Beleza, Fernandão? Está com permissão aí? Tranquilo, Bruno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá na foto então, veja que é uma parede branca pintada de cal, bexigas ao fundo amarrado, um bolo na mesa com massa de ló e muitas mulheres. Tem criança roda também. A foto está em baixa resolução e certamente foi tirado com uma câmera 36 poses. Mas o que mais impressiona é o seguinte, parece que nós conhecemos todo mundo que está nessa festa. Essas pessoas parecem conhecidas nossas dos anos 80 e 90. Isso se chama compartilhamento de memórias e experiências. E é disso que vamos falar hoje no vídeo. Mesmo que nós não tenhamos conhecido essas pessoas, muitas das nossas memórias nos trazem uma nostalgia, um sentimento que parece que nós conhecemos. Que elas não são desconhecidos nossos não, porque as nossas experiências e lemórias e lembranças eram parecidas com isso. Galera, as classes mais baixas urbanas, durante o processo de urbanização do Brasil, passaram a adotar a festa de aniversário como forma de comemorar a comemoração anual da vida das pessoas. Ou seja, o aniversário delas. Como na cidade existiam vizinhos próximos e a frequência na escola era mais comum, a convivência entre muita gente acontecia o tempo todo, festinhas de aniversário começaram a ser uma tendência. Durante os anos 80 e 90, o Brasil passava por uma crise econômica terrível, até mais ou menos meado dos anos 90, quando surgiu o plano real. E as mães e pais tinham que optar por comidas mais em conta, já que tinham que encher a barriga de um batalhão de colegas e às vezes bicos que iam junto da festa. Geralmente, decidia se fazer a festa com uma ou duas semanas de antecedência. E era enviado para cada convidado um convitinho de papel. Após os convites serem entregues casa por casa, você precisava achar o maluco para entregar, não tinha esse lance de confirmar a presença não. Tinha que prever o quanto de gente que ia. Então a festa poderia ser um sucesso ou um grande fracasso. Eu sempre fiz aniversário no início de dezembro. Época que eu conheci na minha região por muita chuva. E a galera colava pouco, eu ficava meio decepcionado, tá ligado? Mas quem foi no meu aniversário, agradeço muito, tá rapaziada? Depois de convidados, as mães definiam o cardápio. Toda mãe nesse momento virava um masterchef. Vamos lá galera, para comer, vamos relembrar. Para comer poderia ter salgadinhos sortidos, coxinha, salsicha, empadinha, cachorro quente, só com salsicha e molho, tá? Para ser mais barato. Ou maionese temperada. Aí tem várias variações regionais também, tá? Eu odeio quem coloca maçã e uva passa, para mim isso aí tem que, a pessoa que faz isso aí tem que se foder. No caso, estamos falando com um ponto de vista a mais de São Paulo também, tá? Aqui era comum também rolar um pão com carne moída, que a gente chamava de buraco quente. Ou com carne desfiada, que a gente acabava chamando de pão com carne louca. Que ficava mais barato de se fazer. Para beber galera, geralmente era refrigerante regional. Que saia bem mais barato que as famosas cocas e fantas. E as famosas caçulinhas, refrigerantes em garrafinhas de vidro pequenas que dava para tomar no bico. Era mais ambientalmente correto você tomar em garrafas de vidro, né? Apesar de ser mais perigoso. Também tinha os cardápios de doce. Os famosos brigadeiros não podiam faltar. Beijinho de coco também. Que vinha com um cravo em cima, sei lá, para que aquilo lá, para masticar e você passar mal. Além disso, os bolos eram mais simples, sem tanta firula e enfeites. Por falar em enfeites, galera, as mesas e parte da parede tinham que ser enfeitadas. Boa parte das casas não tinham pinturas muito boas. As bexigas ajudavam a completar o ambiente. E geralmente a maioria das festas era só bexiga mesmo, tá bom? Conforme os parentes e os amigos iam chegando, com o presente nas mãos, você abria e tinha uma tradição de colocá-los em cima da cama. É uma tradição brasileira de mostrar em cima da cama aqueles presentes. A molecada ficava brava quando ganhava roupa, hein, tio? Você é louco? Vamos falar agora sobre a trilha sonora, pessoal. Em festa de criança, tocava de tudo. De sertaneja, músicas infantis. Como quem geralmente mexia no som era um adulto, o pessoal colocava em um som de quatro ou sete CDs, músicas variadas. No período da minha infância, tocou muito Mamonas Assassinas, em Cidade de Camargo e Luciano. E o bagulho era caótico, mano. Porque todo mundo dançava, você já tinha um tiozão bêbado no canto e tal. Com a criançada tudo louca. Gente fazendo amizade que nunca tinha se conhecido. Bom, a festa ia rolando, tarde e noite adentro. Seus tios ficavam na cozinha conversando com seus pais ou responsáveis. E em algum momento, seu primo ou um parente distante tinha uma câmera Kodak com 36 poses, tá? Com um filme de Kodak de 36 poses. Ninguém sabia como o negócio ia ficar depois de revelado. Pois teria que levar um especialista em fazer essa revelação de fotografias, né? É muito louco isso, porque a nossa relação com fotografias mudou bastante. Hoje a fotografia passa por um sistema de descartabilidade. A gente tira 100 fotos e a gente consegue escolher uma e ainda usar vários filtros na melhor pose. Pra depois publicar isso, deixar publicizado. Porém, naquela época, naquele período, não tinha essa. Você tirava fotografia, era 36 que você tinha que tirar na noite. Você tinha que guardar umas 4, 5 ali pro parabéns, né? Dar uma economizada. E aí, quando você revelava, era que você sabia como ela tinha ficado. Só que poucas pessoas teriam acesso àquele conteúdo, àquele álbum na vida. Você revelaria aquelas fotos, aquelas fotografias. E depois que você revelasse aquelas fotografias, no máximo 10 pessoas da sua família veria aquilo. Porque aquilo ficaria guardado numa caixa em cima do seu guarda-roupa. Hoje você tira uma fotografia, você manda pra uma plataforma aí, de rede social. E meu amigo, a gente nem sabe quem tá vendo essas imagens. Quando se percebia que uma galera tava querendo ir embora da festa, a mãe chamava todo mundo pra cantar parabéns. Era assim ó, mano, aqui eu começo a avisar vocês, se não é amarelo, tá terminando a festa. Mas antes, em algumas festas, tinha que estourar o bichigão. Um balão enorme que ficava pendurado no teto e tinha balas dentro. A molecava se matava pra pegar o bagulho. Após o bichigão, o pessoal se reunia em volta da mesa, apagava a luz e iniciava uma famosa música. Ô, Fernandão, e o bichigão, mano? É uma disputa, né, véi? Ah, parece bate-cabeça em show de raga. É, show de raga. Ó, eu acho que o bichigão é o primeiro bate-cabeça que a gente se enfia, viu, mano? É a primeira loteria que a gente se enfia aí, competição muito louca, tá? E aí, quando apagava a luz, iniciava a famosa música que é o Parabéns Pra Você. Seus melhores amigos, ou os que mais queriam aparecer, ficavam do seu lado ali. Você era o protagonista, tinha que assoprar a velhinha e fazer um pedido. E geralmente dava o primeiro pedaço de bolo pra sua mãe, ou pai, ou quem te criou, enfim. Os mais corajosos davam pra menina bonita, ou menino que estavam afim. Mas isso era só pros mais corajosos, certo, mano? Pros corajosos, é, não tinha essa pegada, não. Parabéns cantado, bolo cortado, tava na hora das marmitinhas. Um ou outro cidadão sempre conseguia roubar uns doces antes de cortar o bolo. Mas tinha que ser muito ligeiro pra fazer essa fita aí, tá ligado? Era nesse momento que a galera se despedia, e que aquela saudade já começava a bater. A festa acabou, agora só ano que vem. Pô, se a família tivesse uma grana, né? Porque no período que vivíamos, o sobe e desce do poder aquisitivo era muito grande. E teve muita gente que não teve festa de aniversário, tá? No outro dia era o momento, que pra quem teve festa, né? No outro dia era o momento de ficar no banheiro mandando embora tudo que você comeu de porcaria no dia anterior. E abrindo os presentes, experimentando ou brincando com o que você tinha ganhado no dia anterior. Da saudade, né gente? Claro que assim, nem todo mundo, novamente destacando, nem todo mundo teve essas festas, né? E elas variam muito de região pra região. Minha mãe mesmo sempre deu muito duro pra fazer algo pra gente. Porque éramos pobres na infância, bem pobres, e não tínhamos muita grana pra fazer essas festas. Mas era sempre um mutirão pra conseguir fazer uma festinha muito legal. Ao longo dos anos, principalmente no início dos anos 2000, galera, o Brasil passou por uma mudança econômica bastante importante. E essas festas começam a se modificar. Houve uma expansão do crédito pessoal pras famílias no nosso país. Essa expansão do crédito possibilitou uma grande metamorfose nessas festas de aniversário. Muitos deles, muitas dessas festas, foram transferidas para dentro de pifes profissionais. Também houve um crescimento bastante elevado do setor de serviços pra festa de aniversário. O que antes dependia de um mutirão de toda a família pra ser feito, agora poderia ser encomendado na lanchonete da esquina. O centro de salgado, o famoso centro de salgado, o bolo de três quilos. As mães passaram a encomendar bolos, salgados e outras coisas que tinham no aniversário. Até as decorações mudaram consideravelmente com a inserção do PEG e PAG. Que é uma decoração que você vai, paga, busca e você mesmo monta. O fato das pessoas estarem cada vez mais sem tempo, pessoal, também contribuiu pra que os fins das festas, como a gente conhecia antes, acontecesse. Mas acredito que todo mundo que viveu esse período, mesmo que não tenha tido festa por conta da grana, foi alguma festinha dessa. Se você não foi, pelo menos ouviu falar, ouviu aquelas fotos empoeiradas de seus amigos ou seus familiares. É, e lembrar disso daí foi muito gostoso, cara. Que lembrança gostosa. Gente que nunca mais apareceu na minha vida. Gente que tá nas fotos do meu aniversário que já se foram. Amigos que já foram embora, parentes que eu não falo mais, parentes que já foram daqui pra outro lugar. É um momento muito pesado. Espero que você possa agora, em cima do seu guarda-roupa, buscar aquele álbum de fotografia. Lembrar das suas festas e comentar aí, né? O que que faltou a gente dizer? O que que você lembra dessas festas? Como que era o seu tio xarope? Quais eram as músicas que tocavam? Quem era que era convidado? Quem ia? Em que data você faz aniversário? Se você conseguiu ter uma festa ou não? Se você conseguiu ir em várias festas ou não? Algumas coisas que nós esquecemos. Eu acho que dá pra vocês complementarem isso daí. E ajudar a gente a bolar uma ideia sobre esse assunto. Um forte abraço a todos vocês. Antes de ir embora, eu peço o seu like. Que se inscreva no canal e ative o sininho. E se possível, contribua com a gente no Apoia-se. E ajude a gente a escrever esses roteiros e a fazer essas pesquisas e esses estudos. Um forte abraço a todos. Fui, valeu.